Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, mais uma quinta-feira e quinta-feira dia de visita aos cemitérios, a grandes artistas e nesta quinta o nosso amigo Rafael Simão esteve visitando o cemitério das lágrimas. Em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, muito obrigado Rafael Simão, visitando um dos maiores cantores da música sertaneja, grande cantor marciano, você vai conferir imagens exclusivas para o canal Eudes Alves. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos, se não for inscrito, se inscreva no nosso canal, acompanhe as nossas playlists. Vamos aí ao vídeo do nosso correspondente em São Paulo, Rafael Simão de Santo André. Aquele abraço garoto, muito obrigado pelo carinho, pela força que você tem dado ao canal Eudes Alves. Muito obrigado. Vamos agora a visita do Rafael Simão ao cemitério das lágrimas, em São Caetano do Sul, visitando o grande ídolo marciano, que eternizou com as suas canções ao lado de João Mineiro. Que saudade. Vamos ao vídeo. Para vocês conhecerem aqui, isso aqui é o cemitério das lágrimas, em São Caetano do Sul. O cemitério aqui é um dos mais nobres. Olha o silêncio, as árvores, ali tem uma ramagem de pé de primavera. Eu não sei se é primavera, se é trepadeira isso aí, né, que tem um... muito bonito, cara. Olha as septuras aqui, ó. Tá bom? Isso aqui é para registrar aqui a chegada no cemitério aqui, tá bom? Abraço, aí daqui a pouco eu... Agora eu vou atrás do túmulo do marciano, tá? É luxuoso esse cemitério aqui. Só que dentro tem umas três capelas, gente. Ali no fundo, ó. Quando eu estou apontando o celular, tem uma base da CGCM. Mas se fosse proibido, eu acho que... Eu acho que ele aqui já teria um... Até pelo contrário, né, entendeu? Aqui atrás é aqueles nichos de ossário, né? Tá vendo, ó? Olha, ó. Tá cheio de quadradinhos ali, ó. Tá um pouco longe aqui, então... Ali são os ossários ali, ó. O cemitério aqui é bem luxuoso. Tem essa capela aqui, ó. E ali tem mais duas ali, ó. Mais duas capelas ali, ó. Provavelmente são encomênicas. Às vezes uma católica. Às vezes alguma é para... Outros tipos de religiões, né? Às vezes uma encomênica, né? Para quando tiver evangélicos assim. Nossas crenças aqui, ó. Olha como que é o... Os ossários aqui, ó. Tudo bem organizadinho, bonito, ó. Vou até chegar um pouquinho mais perto ali. Só não vou descer porque tem escada, né? Gostaria de saber se tem outro famoso aqui, né? Porque se tratar de um cemitério nobre aqui, às vezes... É bem grande, ó. Bem espaçoso, ó. Entendeu? Vou tentar saber se tem mais algum famoso aqui. Às vezes tenha cemitério errado. Às vezes até um pouco mais antigo, né? Mas aí se for alguém que a gente até conheceu, já ouvi, né? Algum jogador de futebol. Né? No caso, que nem o cantor marciano, ou então político. Eu vou procurar saber. Tá bom? Então, eu... Polonizando um pouco pra vocês aí, ó. Aqui, ó. Aqui dá pra jogar futebol, ó. Aqui dá pra jogar futebol, ó. A gente, quando eu era mais moleque, a gente fazia com cano de PVC, aquelas travinhas. Pequenininhas. E a gente aproveitava, assim, o lugar de praça. Que tivesse uma pracinha e fazia. Pra fazer um campo de futebol. O que começa aqui já ainda é o cemitério também, ó. Parte do fundo, ó. Eita, mais. Aqui é bem... É bem doxoso esse cemitério aqui, viu? Ó, bem arborizado, né? Eu tô deixando aqui registrado o túmulo do cantor sertanejo. Vamos ver se aqui tá bom? Olha, ó. Fizendo bem perto da foto aqui, ó. José Marciano, ó. Nasceu em 1 de abril, no Marco Ano. E faleceu no dia 18 de novembro de 2019, ó. Marido, pai, amado. Ainda ontem chorei de saudade, ó. Uma frase de uma música muito famosa, né? E provavelmente esses aqui são todos seus familiares, ó. Entendeu? Provavelmente, ó. Familiários, algum. Tá, entendeu? E aqui é o túmulo, ó. Cemitério das Lágrimas, no São Caetano do Sul, ó. Tô dando uma panorâmica pra vocês aí, ó. Geral, tá? Tá? Vamos nos colonizar um pouquinho. Valeu, pessoal. Fica com o Leozão. Vamos repassar aí pros amigos aí. Música Música